O que é isso? Não vamos ser atacados de novo, vamos? Sei que agora temos um monte de problemas novos Mas preciso perguntar Alguém conseguiu resolver o problema Socorro! Eu gostaria muito de empurrar uma bola de neve enorme pela montanha Mas a cidade já tem problemas o suficiente Sem ter rochas congeladas gigantes Precipitando-se sobre o local Aqui estamos Agora vamos tentar pegar o livro Vamos em frente Justo quando se achava que as coisas não podiam ficar mais estranhas Os heróis da cidade tiveram a ideia para derrotar Kang Mas está pafúrdia que este repórter já ouviu Ela envolve a ajuda de Cosmo, o cão espacial E do planeta Lugar Nenhum A cabeça ancestral de uma criatura do espaço que está do outro lado da galáxia Tony Stark está convencido de que deve ter alguma coisa em Lugar Nenhum Capaz de superar as defesas de Kang Mas para levá-las a Cronópolis Nossos heróis vão ter que achar os fragmentos estilhaçados do Nexo E pedir ao Doutor Estranho que os junte novamente Por isso ele precisa da ajuda de um tal livro cheio de ladainha mágica Por que ele não conjura uma xícara de café decente? Uma seca de café está assolando Nova York Casa legal, doutor Obrigado Mas é o Wong quem tem bom gosto para design Bondade sua, senhor São quase todos móveis suecos Wong? Nós precisamos do livro divichante Ele pode ser a única esperança contra Kang Está bem, senhor Será que você poderia pegar para mim? Nada me deixaria mais feliz, senhor Mas não faço ideia de onde ele esteja Você devia cuidar melhor das suas coisas Eu cuido bem Poderia só me ajudar a encontrar? Talvez no gabinete místico de Nissante Atrás do aspirador de pó Se não estiver lá Tente se lembrar de quando o escondeu Pelo amor do todo Ah, espera aí Eu me lembro, sim Eu o escondi com cinco cadeados rúnicos Me tiro, daqui Vamos, meus amigos Não temos tempo a perder na busca pelo livro divichante Portanto, fiquem à vontade para destruir qualquer mobília que esteja no caminho Ele é tão fofo que deu até permissão pra gente As runas nos dirão onde o livro está localizado Primeiro, temos que encontrar o certo Agora vamos achar o resto Ei, pode me dar uma mão O que são essas criaturas vermelhas insanas? Ah, não São vermes mentais na dimensão negra Acho que tem algo errado acontecendo aqui Ah, é mesmo Esqueci de falar deles Não sei como chegaram aqui Então parece que a ideia de todos os poderes de uma aranha não inclui isso Ah, os vermes mentais andaram ocupados Talvez um pouco de manipulação do tempo nos ajude a ajeitar as coisas Bagunçando o tempo só pra poder limpar sua biblioteca? Isso não é meio irresponsável, não, doutor? É uma... uma emergência, Homem-Aranha É justificável Sem falar que o Kang já deu uma bagunçada no tempo e no espaço Um... Um... Ah... Outra runa. Isso não deve dar muito trabalho. Eu... não sei o que foi isso. Opa! Belo show de luzes, doutor. Um... Ah... E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto